A reunião do CONSEG foi produtiva, foram pautados assuntos de interesse da comunidade, hoje foi pautado esse assunto da morte do agente do CET e que nós estamos investigando, nós estamos no caminho que está em progressão, é questão de tempo, a gente vai pegar esses autores e a gente que está em Itabuão há um tempo sabe que a qualidade de vida em Itabuão melhorou muito em detrimento a outros bairros periféricos de São Paulo e isso faz com que o crime migre para cá. Mas hoje foi pontuado também o investimento do poder público municipal com novas bases, com mais 60 novos GCMs, com mais logística, armamento, coletes e também com motocicletas, que isso, moto só se pega com moto, é assim que funciona. O policiamento preventivo, ostensivo de rua, ele é muito importante, faz com que o crime regrida. É isso daí, eu acho que foi muito produtiva essa reunião. O governo do estado já está disponibilizando as viaturas para todos os batalhões. O 36º batalhão receberá viaturas a partir de sexta-feira. Ontem já recebemos três viaturas, quatro rodas e quatro motocicletas. Serão empenhadas no policiamento territorial. Temos as viaturas ROCAM e também as RPM, que são motos para atendimento de ocorrência. Temos a nossa força tática que está atuando todos os dias com equipes bem preparadas. Todos os dias a gente estuda e analisa os indicadores criminais da nossa região. Tendo em vista os indicadores criminais da região, nós estamos implementando o policiamento ROCAM e o policiamento força tática para o bairro, até mesmo para dar uma resposta à criminalidade. Ações policiais militares que vão ser implementadas a partir de agora já estão planificadas e vêm sendo implementadas já há dez dias. Vamos passar um período com operações, bloqueio, saturação, visibilidade, para que a percepção de segurança da comunidade seja mantida e até mesmo melhorada. A reunião em si mesmo foi bastante improdutiva, ao meu ver. Porque foi só demandas que já aconteceram, muita politicagem, como eu sempre falo, muitos candidatos se passando por moradores, isso é óbvio aqui com perguntas que foram feitas. O que falta realmente é um plano de inteligência dos moradores junto aos poderes públicos. O que a gente precisa realmente para o futuro, eu acho, é uma integração maior desse tal de consegue para reunir a informação, juntamente com os moradores, para passar, porque legalmente só eles podem passar essa informação, esses órgãos que controlam a nossa segurança. A gente só se sente seguro quando acontece uma tragédia, que agora está se tornando cada vez mais comum. Aí a polícia faz aquela ronda, o prefeito se mobiliza, o vereador se mobiliza, aí a gente tem seis meses de segurança e acaba. Olha, daqui para frente, segurança, do jeito que caminha essa desinformação e falta de cooperação, de inteligência e todos, eu acho que não tem futuro bom, não. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Tchau, tchau.